Não faça frango antes de ver esse vídeo! Fácil e delicioso! Pra essa receita, vamos precisar de duas cebolas grandes, vou cortar na metade e depois enroder elas. Me conta qual receita de frango você mais gosta de fazer? Adoraria conhecer a sua receita! Em uma frigideira eu vou adicionar duas colheres de sopa de azeite, as cebolas, meia colher de chá de sal e fritar por 15, 20 minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente. Agora eu vou pegar três peitos de frango e cortar em cubos. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste, pra eu te mandar um grande abraço! O abraço de hoje vai pra Cláudia Dias de Minas Gerais. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Eu vou temperar com meia colher de chá de sal, pimenta do reino, meia colher de chá de salsa desidratada, meia colher de chá de alecrim seco, uma colher de chá de azeite e vou misturar bem pro tempero incorporar no frango. Vou ralar 100 gramas de queijo mussarela, na frigideira que está com as cebolas, eu vou acrescentar vinagre balsâmico e fritar por mais 3 a 5 minutos. Agora eu vou retirar as cebolas do fogo e colocar em uma tigela. Na mesma frigideira, eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite e aumentar o fogo pra médio-alto. Colocar o frango e fritar até dourar dos dois lados. Depois de fritar, vou tirar o frango da frigideira e reservar. Eu vou adicionar 470 ml de caldo de carne na frigideira e ferver. Vou acrescentar 2 colheres de sopa de farinha de trigo e mexer até homogeneizar. Por fim, vou adicionar sal, pimenta do reino a gosto e cozinhar por 5 a 7 minutos ou até a mistura engrossar. Vou retornar a cebola e o frango à panela. Tchau, tchau. Cobrir com o queijo mussarela que ralamos. Depois, vou transferir pro forno e assar a 180 graus até que o queijo esteja derretido. E está pronta a nossa receita! É só adicionar salsa, é opcional, e se servir. Olha a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado da nossa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!